E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala o Arthur, vamos voltar para o canal e deixe seu like e se inscreva no canal. Isso é muito importante, agora o Arthur está sendo apresentado para o Pokémon Red, a primeira versão do Pokémon do Game Boy ainda, não é o Game Boy Color, nem o Advance, que é a do Left Green que eu estou jogando no canal, não perde a série. Essa aqui é um pouquinho mais simplão, assim, bem basicão, ele é tão simples, tão rápido, que o Arthur em um dia já está no sétimo ginásio. Hoje nós vamos... Em dois dias. É, em dois dias, nós vamos finalizar o sétimo e já vamos para o oitavo e enfrentar o Giovanni. É. Agora vai lá enfrentar o Blaine. Primeiro eu vou mostrar a minha equipe. Isso, mostra a tua equipe, que ele está bem bonito. Ó, Vaporal, Raichune, Docking, Charizard, Pidgey e Udish. Legal, é os avatarsinho, né? É. O Vaporal parece o Taurus. E o Raichu parece quem? O... a Jake Plush. A Klaferi. É. O Nidoking parece o Nidoking mesmo. O Charizard parece o Nidoking. O Pidgey parece uma galinha. E o Udish parece aqueles zumbis, parece o Pântula. Na verdade, esse aqui parece mais o... a Involução parecida do High Horn. O Raidon. É o Raidon. Isso aí, vai lá enfrentar agora o Blaine. Ele já derrotou todos os capangas. É. Vamos só ganhar a sétima insígnia. E vamos para a oitava. Vou ganhar rapidinho. Pena que o Blaine não tem o Magmar. É. Tem o Growlite que parece bem mansinho, esse Growlite, ó. Bem bonitinho. Tchau, próximo. Parece o Cachorinho. A Bonita. Tchau, próximo. O Cavalinho também bem bonitinho. Já foi. É difícil esse ginásio, né? Tchau, próximo. Happy Dash, deu o primeiro ataque, já foi pro saco. E agora o Aracanine. É, e tchau, próximo. Aracanine é bonitão. É. Só que vai morrer. Só que já era. Bom, a sétima insígnia já está na mão. Já ganhamos dinheirinho. Agora vamos para a Viridiana de novo, né? Tu vai voar ou tu vai pelo mar? Acho que vai pelo Fly. Vai lá, então. Só vou aqui. Vai recuperar os pequenos. Isso aí. O último é o de terra, né? Isso tudo. Giovanni, o líder do Keep Rocket. O que tem a vontade contra a terra? Planta e água. Planta e água? Então eu vou com vapor mesmo. Isso aí. Agora vamos voar e chegar lá. Curiosidade desse jogo é que o Charizard não voou. É. O Pidgey, que é desse tamanhinho, ele consegue levar ele e o Charizard não consegue. É um pequenininho de 5kg, consegue levantar o de 100kg. É, vamos lá agora. Tá. Vem mais girando? Ih, vai ter que lutar. Eu menti. Vai lá, Guiando Experiência. Tá. Olha só o lutador. O Machoke. O cara do Machoke parece que tá meio dorgado. Olha lá. Com o zóio virado. Sai pra lá, Machoke. Próximo, ó, 1047. Machope. Ah, credo. Eu sei, mas... Que diferença dos desenhos, né? Mesmo assim é legal o joguinho, né? É. Ele morre pro voar sem mim. Ah, já foi mesmo. O Vapor também tá meio... Parece um punkzinho, ó. Parece um moicano das ideias. Esse já era. É o Zorayudo. Agora, ó. Vamos ver ali. Ah, tem mais uns bonequinhos esperando. Que bom. Tem uma pokebola ali. Uuuuh, sou rápido. Sou flash. Vai lá, seu flash. Ah. Nossa, nem deu pra ver. Não, sou flash. Tu mata muito rápido. Olha o Duggy Thrill. Ah, o Duggy Thrill tá bonito. Vamos ver agora o que é o próximo. Se é o Domador de Pokémons. Ah, mas esse eu não consigo ver o que é. Uma chove já. Olha, o Porto Atravestão é o Myst, que é uma porcaria. Isso aí pra botar fora o que é porcaria. Isso aí não tem o Myst. Agora, vamos ver o que é o... Ele aprendeu uma linda de ginásio. É, o Thummer Earth. Olha o Hyrule, o High Hard. É. Ele é de louco. Olha o Javar. Já vai pro Giovanni? Vai enfrentar os outros capas. Vou enfrentar os outros. Vocês são muito fracos. Ele é muito rápido. Aí tem um itemzinho ali embaixo. Aham, vou pegar. Olha o High Hard. Já foi o High Hard. Tu tá muito forte. O que eu ganhei aqui? Bem, tá muito rápido. Acho que deve ser alguma... Alguma Pokébola ali, porque ele se juntou com os outros. Vai lá. Aqui, eu vou bater. Eu vou partir. Aqui o Giovanni e depois tem os Capangela, se quiser. É. Aí o treinador ali, o Nidorino. Nidor King. Ah, meu Deus do céu. Dá pra ver. O Porto tá quase nível 50. É. Já tá apelando. É. Deixa eu forte. Vai ali por baixo. Tá por baixo? Por baixo ali. Tem as setinhas. Nossa, eu sou muito rápido. O lugar tá muito rápido. Tá muito flash. Ali até... Aí... O Arba. O Taldos. O Taldos é bonitinho. Já era. Não era mais um. Aí. Machou que já era. Nossa Senhora. Já tá só um ainda. Eita, por isso. Tem que fazer a volta. Só tem um caminho. Isso. Vai por aí. Só vem ali. Desvia. Agora é com o líder da Keeper Rocket. O Giovanni. Pode ver que ele mantém uma cor só dependendo do cenário que tu vai. No ginásio ficou verde. Na rua fica mais azul. Dependendo da outra cidade fica mais vermelho. Ele é... As cores são bem básicas. Porque é o primeiro Game Boy. E o High Horde já morreu? E o Duggetu já morreu? Vamos ver. E a Nidor Queen? Também já morreu. Também já morreu? Vamos ver quem mais. E o Giovanni botar o Nidor King? Ah, o Nidor King vai aguentar um pouquinho, eu acho. Vamos ver. Deixa eu ver então. Ah, já morreu? Tá, mas o último vai aguentar, que é o High Duel. É o mais forte de todos. Já morreu. Ah, você não é... Então é muito viciado. O Giovanni achando graça ainda, tomou um pau. Ah, pode entrar na Liga Pokémon. Vou levar. Vai ganhar o Earthquake. Joguei. Se tu conversar com ele, ele não foge? No Left Way, ele foge. Não. Tchau. Ah, já era. Então pessoal, olha só, agora mostra as tuas insígnias. Ó. Poo. Aí que bonitinho, ó. Essas aí sim, são iguais as da primeira versão do anime, que é a região de canto. E quanto é que você tem de dinheiro? Eu tenho isso aqui. 107 mil pila. Vai, Cherry? Tá milionário. Eu sou rico. Isso aí. Certo, pessoal? Essa foi a gameplayzinha do Arthur, me mostrando como é que era o Pokémon Red. Não é o Red, é o Red. É o Red. É o Red. É o Red. Não, não é tanto. É quase. Afinal de contas, o nome do canal é RetroGamesBR. Então é um joguinho velho, mas é muito legal, né? É. Porque o importante é a diversão, não é os gráficos, certo? Muito obrigado pela atenção e tchau, tchau. Deixa o like sincero no canal. Tchau.